Vemos no evangelho do encontro de Jesus com Nathanael algumas lições. Primeiro, Felipe estava conversando com Nathanael e anunciava a pessoa de Jesus para Nathanael, dizendo que encontraram Messias e esse Messias era de Nazaré, na Galiléia. Nathanael, como judeu e talvez conhecedor das escrituras, ele sabia que o Messias não poderia ser de Nazaré. Então ele indaga, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não devemos tomar essa frase inicialmente como um preconceito, mas ela pode ser entendida também como um preconceito. O que é que temos então? Nathanael se desenvolve na história e encontra Jesus. E ao encontrar Jesus, Nathanael fica estupefato quando Jesus diz Eu te vi debaixo da figueira. E o que é que isso significa, ver debaixo da figueira? É Jesus dizer, eu sei o que tu disseste. Eu sei o que tu falaste. Eu sei o que tu pensastes. Falastes de mim, pensastes de mim. E Nathanael, estupefato, admirado com aquela situação, ele reconhece em Jesus Cristo o Messias. Mas aqui a gente pode tirar uma lição. Jesus o elogia dizendo, Eis que eu vejo aqui um verdadeiro israelita. Em quem não há dolo, em quem não há mancha. Em outras palavras, Nathanael estava sendo sincero nos questionamentos que fizeram a Filipe debaixo da figueira. E aqui é o ponto. Quantos de nós estamos sendo sinceros diante de Deus? Quantos de nós podemos receber um elogio do próprio Deus? Reconhecendo que existe justiça em nós mesmos. Que existe bondade em nós mesmos. Nathanael era um cumpridor da lei de Deus. E pelo jeito, muito fiel. Você e eu estamos sendo cumpridores da lei de Deus? Estamos sendo fiéis àquilo que a santa lei de Deus nos impõe? Ou nossas palavras estão sendo contraditas pelas nossas ações? O que está acontecendo? Trabalhamos de tal forma a alcançarmos de Deus elogio. O que é elogiar? É falar bem. É louvar uma pessoa. É reconhecer a grandeza de uma pessoa. E Deus, ao longo da história, mesmo sendo o grande, elogiou algumas pessoas. O maior elogio foi de Deus para uma mulher. Simples. Onde ele manda um anjo e diz Salve a graciada. O Senhor é contigo. Normalmente, os pequenos é que procuram os grandes. Mas Maria foi o próprio Deus que foi procurá-la. Porque achaste graça diante de Deus. Veja, é Deus elogiando. Porque reconhece na pessoa virtudes de santidade. Virtudes de humanidade. Convém que sejamos como Natanael. Honestos. Que o nosso sim seja sim. Que o nosso não seja não. Convém que sejamos como Maria. Alguém a quem o próprio Deus quis conhecer pessoalmente. Alguém a quem o próprio Deus quis elogiar pessoalmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria Santíssima. Alguém a quem o próprio Deus